Nossa, minha irmã, que bom, que bom o seu filho nasceu e você, você está pálida. E então, é menino ou é menina? Menino, aquele, um lindo menino, vai ser um homem bom como você. Eu fico feliz, graça. Eu peço que me perdoe. Perdoar? Ora, mas, mas perdoar o quê? Se você me deu esse menino lindo, eu, eu sempre quis ter um filho. Perdoa, moço, mas perdoa de coração. Eu perdoo. Claro, é claro, eu perdoo tudo, graça. Eu estou aqui com o coração aberto, a partir de hoje, por você e por nosso filho, eu prometo que... Guilherme, Guilherme, ela, ela ainda está sangrando. É muita ideia, minha, muita inveja no coração, né? As veias pulsando cada vez mais fortes, estourando. Mas agora tudo passou, não é, minha filha? Tudo acabou, né? Acabou sim. Acabou a mágoa, a dor, a inveja. Toda a inveja que eu sentia de você, Celina, foi embora. Mas se houve inveja, eu já esqueci. Ela escolheu, ela escolheu o filho. E agora vocês dois, deixa a moça falar, porque não há muito tempo. Como assim? Como não há muito tempo? Guilherme, eu senti do fundo do meu coração que era a minha vida ou a vida do nosso filho. Dizem que em certos momentos as mães têm o poder de escolher. Eu escolhi, eu escolhi, eu escolhi o menino. Por isso é que eu não tenho muito tempo. Eu vejo tudo nublado. Eu vejo uma lua isso atrás de vocês dois. Com duas asas. Como se, como se duas asas se estendessem sobre mim. Eu, o anjo. O anjo hoje tinha que vir buscar uma alma. E ela ofereceu a dela. Não. Não, essas... Essas coisas não existem. Agora eu sei que existem, sim. Guilherme. Celina. Sejam felizes. E antes de partir, eu peço... Peço. Graça, não vá embora. Não vá embora. Eu te amo. É minha irmã. Mas, Elina, por favor, me prometa... Crie meu filho. Crie meu filho com todo o amor que você sempre teve no seu coração. Não. Não vai acontecer nada com você. Você vai ver o seu filho crescer, Graça. Prometa, moça. Prometa para ela poder descansar em paz. Eu prometo. Eu prometo, Graça. Eu prometo. Pegue meu filho. Aperte nos seus braços. Para que ele não sinta o meu corpo esfriar. E sinta o calor do seu coração. Eu fico grata por ter existido. Por ter compartilhado da minha vida. Você é Celina. Eu fico grata por ser minha irmã. Por cuidar do meu filho. Esqueçam tudo o que aconteceu. Lembre-se de mim com amor. Graça. 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 Graça.